Valério, saia esta canção que ainda hoje é popularizada, nomeadamente, ainda hoje é cantada na voz da sua sobrinha Maria José Valério. As Carvoeiras, Cantigas na Aira. Obrigado, Sônia. Isto é imenso que o livro. Obrigado, Sônia. As Carvoeiras, Cantigas na Aira. As Carvoeiras, Cantigas na Aira. Orga, talvez, dois carnais de uma prateira, trouxeram a janela para alguém se desviar. E de cintura bem singida e arca, dentro da arca, o que são? São bonitas, são de ver, as carinas a descartes de verdade. São bonitas, são de ver, as carinas a descartes de verdade. São bonitas, são de ver, as carinas a descartes de verdade. São bonitas, são de ver, as carinas a descartes de verdade. São bonitas, são de ver, as carinas a descartes de verdade. Ai, mas não vem, pois para baixo uma grande saída se puseram a janela para o beijo se apiar. Ai, mas não vem, pois para baixo uma grande saída se puseram a janela para o beijo se apiar. Se puseram a janela para o beijo se apiar. Ai, mas não vem, pois para baixo uma grande saída se puseram a janela para o beijo se apiar. Ai, mas não vem, pois para baixo uma grande saída se puseram a janela para o beijo se apiar. Ai, venha o Deus, ai, venha o Deus